Boa noite a todos Sereia do mar Me conta o seu segredo Do teu canto tão bonito Prometo não espalhar Esse show foi incrível, amei, amei Adoro novos formatos Tocar numa varanda é perfeito pra mim É a minha cara E realmente o público daqui é muito lindo Muito quente, muito ávido por som, sabe? Dá pra ver que as pessoas são afim Arvore parada Carro em movimento Rosto na janela Som do contravento O vento é um menino Molindo com a gente Corre pela saia Em cima do assento Eu acho que se eu fizesse um mapa astral A casa da casa Na minha vida deve ser uma coisa de cigana Porque eu mudei muito E sigo mudando, sabe? Minha vida é passar por casas No entanto, eu gosto muito de ninho Mas eu tenho isso que eu falei Eu sempre tô mudando Minha vida é andar, correr Acho que até o Caravana Que o meu disco fala sobre isso Eu tive que falar Porque é uma coisa Meio uma briga interna Vamos dizer assim Eu gosto muito de ficar em casa De ninho De fazer as minhas coisas De cozinhar De plantar um negócio De costurar De, sabe? Só que eu tenho que andar muito Então É difícil Mas é legal Também sou fruto da água Vindo e o doce aprender O tal do canto que traz Pra bem perto O nosso bem querer A Bedeira A Bedeira A Bedeira A Bedeira A Bedeira Tchau.